Lucas capítulo 12 versos 33 e 34 diz assim Vendam o que tem e deem esmolas Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo Um tesouro nos céus que não se acabe Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração Aquilo que mais valorizamos é o que colocamos como prioridade Vivemos em uma sociedade capitalista que prega o acúmulo de bens e riquezas As pessoas têm sido motivadas a buscar a prosperidade financeira a todo custo O lema do capitalismo é Fique rico, seja próspero, custe o que custar E para o sistema capitalista A prosperidade é atestada pela quantidade de dinheiro que você tem na conta Pelo carro que está na sua garagem Pelas roupas que você usa Pelos títulos que você possui Pelo seu crescimento profissional E por tantas outras coisas materiais que você puder adquirir E muitas pessoas se sentem frustradas Quando não alcançam esse sucesso proclamado pelo capitalismo O evangelho nos ensina o contrário Jesus nos desafia no texto escrito por Lucas A vender o que temos e a dar esmolas Ele nos exorta a buscar pelos tesouros dos céus que não se acabam As riquezas da terra são passageiras Mas os tesouros dos céus são eternos A prosperidade para nós que servimos a Deus É a ausência de necessidades O dinheiro pode comprar muitas coisas Mas aquilo que é essencial ele não paga Quantas pessoas estão com suas contas bancárias lotadas de dinheiro Mas não tem paz Perderam suas famílias Perderam a alegria de viver Ou foram tomadas por uma doença incurável Nos momentos de necessidade É que percebemos o verdadeiro sentido da vida É quando perdemos alguém que amamos Ou quando enfrentamos uma separação no casamento Ou ainda um filho que se envolve com as drogas As principais coisas da vida O dinheiro não pode comprar Quanto vale ver o nascimento de um filho Quanto você pagaria para ter a sua família toda reunida Quanto custa o ar que nós respiramos O nascer do sol O sorriso de um neto Tire seus olhos dos bens materiais Pare de se sentir frustrado Porque você está sem dinheiro E valorize aquilo que Deus tem te dado Ainda que você esteja passando por momentos difíceis Olhe ao seu redor E seja grato pelo que tem recebido Pois na verdade Nada tem te faltado Eu quero orar por você Senhor Nos perdoe pela nossa falta de gratidão E por termos permitido Que o nosso coração se corrompesse Com o sistema do mundo Que fez com que ficássemos egoístas Ambiciosos E cegos Para aquilo que realmente importa nessa vida Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira Inscreva-se no canal Minuto com Deus E conheça mais mensagens Que vão edificar a sua vida E aí galera do YouTube Meu nome é David Meu nome é David Sou brasileiro, mas eu moro nos Estados Unidos Faz dois anos Esse canal no YouTube É para momento com Deus Vocês que não tem momento com Deus É essencial para a vida de vocês Mais uma coisa que eu queria dizer Desculpe que não estou colocando vídeo no YouTube Mas eu vou pôr Caso do Natal, do Ano Novo Da Páscoa Mas semana que vem eu já vou pôr novos vídeos Aqui embaixo vocês podem ver aqui desse lado Os quatro vídeos são De momentos Dois momentos com Deus E os dois últimos Vai estar Vídeo da igreja Se vocês quiserem acessar Curte, comenta Manda para as outras pessoas Obrigado Deus abençoe-nos Isso Deus abençoe-nos Tchau